Eu gosto de cortar em filetes, mas vocês podem cortar em cubinhos também. Utilizaremos também o shiitake. E uma dica que eu dou é nunca lavar o shiitake, né? Mesmo se ele vier com um pouquinho de sujeirinha por cima, que nem esse daqui, ele veio com um pouquinho de branquinho. Se simplesmente, podem pegar um pano seco ou um papel toalha e passar. Ele limpa tudo. Deixa eu pegar outro aqui. Aqui, ó. Só passar um papel toalha ou um pano seco. O porquê? O shiitake e os cogumelos, o shimeji, eles são muito... parecem uma esponja. Então, se vocês passarem debaixo d'água ou deixarem de molho, ele vai absorver bastante água e depois não vai absorver o caldo que vocês te fizerem na receita. Ele não vai ficar com gosto, né? Então, eu recomendo não lavar. Só passa um paninho, um guardanapo, um papel toalha, que ele fica limpinho. Aqui, usaremos uma bandeja de shiitake. Vamos cortar o cabinho. E depois em tiras. E depois em tiras. E depois em tiras. E depois em tiras. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL